Olá, pessoal! O Caio Entre Nós está no ar. Todas as quintas-feiras, às 20h, o nosso encontro marcado aqui, sempre com uma entrevista inédita e escolhida por você. Você que nos segue aí nas redes sociais e que também envia os seus e-mails solicitando as pautas, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Olha só, o assunto a ser tratado no nosso programa hoje vai ser impactos psicológicos dos profissionais de saúde em tempos de pandemia. Solta a vinheta! Ele é médico intensivista pela Unicamp, atual coordenador da UTI Adulto do Hospital Mário Gatti e médico assistente da UTI Adulto do HC da Unicamp. Muito obrigado por aceitar nosso convite, doutor Marcos Vinícius Pereira. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Obrigado. É um prazer, mais uma vez, estar com você. Muito, muito a sua atenção. E quanto tempo a gente está ensaiando para esse momento juntos, né? Mas deu certo hoje, estou aqui à disposição. Vamos trazer algo de utilidade e de esclarecimento também. Muito obrigado pelo convite e pelas indicações. Imagina, é o que nós esperamos, doutor. E é claro, a nossa ansiedade em tê-lo aqui no nosso programa faz jus. Nós queremos aprender muito hoje e saber aí um pouco dessa... do que está acontecendo no mundo, né? Com essa pandemia e a gente quer trocar uma ideia, saber aí a respeito como é que estão sendo tratados os profissionais, a saúde mental dos profissionais de saúde, né? Doutor, muito obrigado, mais uma vez, por aceitar nosso convite e pela confiança no nosso trabalho. E eu gostaria de começar o nosso bate-papo lhe perguntando o seguinte. Qual a orientação para os gestores e profissionais de saúde que trabalham diretamente com a assistência? Como incentivar os profissionais que estão na linha de frente dos atendimentos aos doentes? E como diminuir ou minimizar o medo, a ansiedade da equipe dos profissionais de saúde? Ó, cá pra nós, só entre eu e você, né? Nelson, que desespero foi esse último ano? Desde o ano passado, quando começamos a viver a pandemia, em março, mais ou menos, quando as coisas começaram a chegar pra nós. Que sufoco! Mas, ao longo de um ano, a gente foi aprendendo bastante coisa. Entre elas, o cuidado, a paramentação. E o que a gente foi percebendo? Que o lugar mais seguro que nós tínhamos, ou temos ainda, é dentro da unidade COVID, principalmente de terapia intensiva. Porque a gente entra tão paramentado, com tanto medo e receio, que a gente não se contamina ali. A contaminação tá fora, tá no supermercado, tá no bar, tá no cafezinho da lanchonete. Então, a gente não se contamina no hospital, nessa hora, né? Principalmente dentro da unidade de terapia intensiva. A maioria dos profissionais de saúde que se contaminaram foram aqueles que receberam o paciente por uma outra doença e que, na verdade, estavam sendo mascarados pelo COVID. Então, o colega do pronto-socorro, quando recebia o paciente com um quadro, às vezes, de uma descompensação de problema cardíaco, na verdade, tava descompensando porque o COVID tava junto. Até perceber que era o COVID, esse paciente contamina entre 8 e 14 à sua volta, que foi o que a gente viveu ano passado. A maioria dos profissionais de saúde foram sendo contaminados ou na enfermaria ou no pronto-socorro. Dificilmente era na unidade de terapia intensiva. O que a gente tem de incentivo pra gente, né? É quando um paciente sai. Porque a taxa de mortalidade é muito alta. Então, quando a gente vê a vitória de um paciente abrindo a porta, saindo depois de 20 dias de terapia intensiva, que muitos fazem o corredor bater no palma, ele é um sobrevivente. Esse é aquele que nos incentiva, que nos dá o apoio pra continuarmos na caminhada. É claro que todo o aparato, né? Bem estabelecido, de medicamento, recurso de equipamentos como respirador artificial, você ter toda essa retaguarda, te dá um certo desejo de continuar nesse esforço, de cuidar bem do paciente, se paramentar, entrar com tudo aquilo que você já deve ter visto na televisão, que sempre passa, né? Uma face, face, uma máscara diferente da máscara cirúrgica, uma máscara que sufoca um tanto quanto. Você entra numa unidade e sabe que daqui a 4 ou 5 horas é que você vai conseguir sair dali pra que sejam as suas necessidades, uma água, alguma coisa e voltar, né? É uma unidade fechada, geralmente com dois médicos, então sai um, o outro fica, porque não dá pros dois saírem, são pacientes graves, muito instáveis nessa fase inicial do COVID. E ano passado a gente viveu muito medo, uma ansiedade de uma doença mortal, que vinha pra nos pegar com certeza. Ao longo da experiência que fomos tendo, a gente foi vendo o manuseio, vendo muitas pessoas adoecendo e saindo sem grandes sequelas, sempre nós mesmos, profissionais da área da saúde, isso nos foi dando um alento no coração, né? Mas a chegada da vacina pra nós, no início do ano, também a gente tem repercussão de um bom efeito da vacina. Poucos profissionais se contaminaram após a chegada da vacina. Então a gente tem aí um suspiro, existe um alento de que vamos continuar na caminhada, na esperança de que as medidas deem resultado, de que os casos possam cair, a gente quer voltar a uma vida normal. Só queremos isso, não só na minha sociedade, como pros pacientes da unidade do hospital. Claro, claro. Doutor, a gente tem visto toda essa batalha com os profissionais da área de saúde, e eu acho que é inevitável a parte psicológica ser abalada. Eu pergunto, como cuidar da saúde mental, da família dos profissionais que não podem parar nesse momento? Qual a melhor estratégia pra ajudar os profissionais de saúde quando tem medo de se contaminar e contaminar a família? Rapaz, você sabe que aonde eu vou sempre me perguntam isso. Pergunto pra mim, né? Como é que você faz? O que você tem de hobby? No momento, eu não tenho nada. É trabalho incessante, 12 horas quase todos os dias da semana. Eu tenho evitado trabalhar à noite. Quando eu não estou aqui presencial, com a mão na massa, eu estou fazendo alguma parte administrativa com o celular, auxiliando no remanejamento dos pacientes. Alguns pacientes precisam ser realocados dentro da unidade por conta de hemodiálise, às vezes, às vezes, a gente intercambia paciente entre uma unidade e a outra justamente para que isso possa acontecer. E lá em casa é um problema, né? Na minha casa, especificamente, a hora que eu chego, o meu filho menor, ele corre pra mim, papai, você está convidado? Papai está convidado hoje. Então, ele já nem me abraça, nem nada, ele já sai de perto. Nem os cumprimentos, Tenho um casal de filhos e a minha esposa, eu já vou direto tirando a roupa, já vou pro banheiro tomar banho. E aí, sim, depois disso, a gente tem um convívio normal. Mas a gente teve, assim, muita gente da área da saúde, não só médicos, né? Valorizando os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, que levaram e contaminaram os seus familiares ao se contaminar no ambiente de trabalho. E esse que é o grande problema. O problema, se você contamina e a pessoa ainda se sobrevive, vai tranquilo. Mas se você contamina e a pessoa falece, como a gente viveu aqui vários eventos desses, puxa, como o peso fica sobre as costas dessas pessoas. O que a gente tenta fazer no nosso convívio aqui, levar pra casa, é sempre uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio. Quando ele é permitido dentro da escala, um dia de folga, ó, fique em casa hoje, a gente tem cobertura. Ir remanejando, revezando a escala de plantão de todos, médico, fisioterapeuta, enfermeiros, técnicos, porque é muito pesado. Não só o paciente, né? E isso foi uma realidade que a gente viu. Somos um país de obesos. Eu chegava a falar assim, nossa, a UTI vai pender pro lado de lá hoje, de tantos obesos que nós tínhamos. E é obeso pra valer mesmo, é obeso de 150, 160, tivemos de 230 quilos. E aí, sim, esses pacientes precisam ser manejados, eles precisam ser virados de lado, a gente eventualmente vira de barriga pra baixo, que é a posição trona. Então, você imagina a enfermagem e os médicos ao final de 12 horas aqui dentro, meu amigo, depois de uma unidade no Mario Gatti com 14 leitos, em que você vira sete pacientes, isso demanda uma energia da equipe imensa. Não é só virar. Fora os riscos que envolvem virar. Virar o paciente de barriga pra baixo. Ele tá entubado, ele tem catéter, ele tem sonda. Precisamos aliviar os pontos de apoio pra que o paciente não faça lesão. então é uma demanda imensa de grande. E a gente tenta um apoio religioso, uma palavra de carinho, o incentivo da direção, de quem pode nos olha que legal, o paciente melhorou, saiu. Uma realidade, nós não estávamos, terapia intensiva hoje não falece muito o paciente, exceto o Covid, né? É uma unidade que o recurso de sobrevida é tão intenso, com medicamento, respirador artificial, a gente tem tanta máquina que o paciente sobrevive aqui dentro. Ele vai falecer às vezes na enfermaria de uma outra intercorrência, falece na sua casa. Já passamos um mês aqui na unidade do Mário Gatti sem um óbito. Em compensação, quando chegou o Covid, a gente já chegou a ter oito óbitos em 24 horas. Isso pra nós é avassalador, é destruidor, emocional da gente e vai pro espaço. Ninguém aguenta. Assinar oito atestados de óbito em 24 horas e o paciente falece e na alta da pandemia já tem outro pra entrar num lugar. E aí, assim, uma demanda é você falece paciente jovem, falece paciente idoso, chamar a família pra conversar com a família, explicar. E aí existe uma demanda imensa, né? Falecer o pai, falecer o filho, deixamos os pais sozinhos porque os filhos faleceram. As minhas histórias, assim, do que eu convivi e vivi esse último ano, é... Eu fico pulando pra minha esposa, eu quero ver que tudo isso acabar o que vai acontecer comigo. E não só comigo, né? Tem tantos outros profissionais na frente, eu tenho trabalhado em Limeira e em Paulínia também, em contato com outros médicos, fora a Unicamp e aqui. É... Eu quero ver o que vai acontecer conosco ano que vem, na hora que a vacina estiver tudo bem, tudo voltando a uma normalidade, o que vai acontecer conosco, na área da saúde, mas o que vai acontecer com a sociedade. porque faleceu muita gente, mas morreu gente demais, que dó, sabe? E muitos, assim, você não tinha chance, inclusive, de fazer velório, né? O paciente vai com o caixão lacrado, você não pode abrir, ele vai dali direto pra ser sepultado, você não pode ver. Lembrar que esse processo de velório que nós fazemos na sociedade nossa, ele é importante para o luto. o familiar vê o corpo inerte, bem acomodado dentro de uma urna mortuária, um nome bem mais político e correto do que caixão, e você tem esse momento de despedida, ele faz parte para o nosso emocional. Isso não se tem. O paciente que é COVID, ele é colocado dentro de um saco, hermeticamente fechado, de tanto medo de que ele ainda possa expelir qualquer secreção e contaminar quem estaria manuseando com aquele corpo. Vai para dentro de uma urna, dali vai para dentro do carro, do carro vai para o cemitério, o máximo que você consegue saber é onde ele foi sepultado. Aqui está seu parente. Meu Deus, isso é destruidor. Ano que vem vamos ter sociedade a nos preocupar. Conversei recente com alguns colegas que também vivem essas experiências. Eu vivi a experiência de ficando marido-mulher e os filhos falecendo. Como é que vai ser esse casal ano que vem? Filhos grandes, filhos de 36 anos que conviviam com eles, eram uma família produtiva. Os dois filhos de 36 anos faleceram e o casal de idoso, eles na verdade não eram tão idosos, 65 anos, ficaram sozinhos. Então, como é que a gente vai seguir essa caminhada? É bem traumatizante, por isso do nosso tema hoje. Como tratar a parte psicológica não só da população que perdeu e continua perdendo os seus entes queridos, mas de quem trata. de quem vai ficar a cabeça de todo mundo no novo normal, se é que existe novo normal, mas como vai ser a reação de tudo isso? Como é que vai ser a reação de tudo isso? Porque enquanto você, eu costumo dizer assim, quando você está dentro do processo, você se supera por si só, pelas condições existentes e pelo conhecimento que a pessoa tem, ela vai atrás e resolve todos os problemas. Agora, os traumas que isso ocasiona para se tratar depois é bem complicado. Ah, vamos ter repercussão. É possível se pensar numa estratégia atual para o ano que vem. Vamos ter repercussão na sociedade sim, certamente. Doutor, deixa eu fazer uma outra pergunta. o que propor no ambiente hospitalar para melhorar o trabalho dos profissionais? Existe alguma coisa que é passível de ser indicada, de ser melhorada? Ao longo desse ano, a gente já foi adaptando algumas coisas. Porque o que aconteceu? Quando você menos esperava uma unidade, um espaço físico que era adaptado para uma UTI normal, corriqueira, como de qualquer um hospital, precisou ser hermeticamente fechada para evitar a circulação de pessoas, circulação do ar, evitar que a porta se abra e o ar que está lá dentro vá para o meio do corredor. Então, a gente viveu assim, bom, brasileiro sabe dar o jeitinho, vivemos um ano de adaptações. Então, há alguns hospitais na cidade, e não só aqui, que só tem uma porta, a porta de entrada é a porta de saída. Aqui no Mario Guide, a gente tem um privilégio que na UTI, que nós trabalhamos juntos aqui, a gente tem uma porta de entrada e exatamente do outro lado a gente tem uma porta de saída. Isso foi uma vantagem muito grande para nós aqui. Então, nós entramos todos por um lado e saímos todos pelo outro lado. Lá nesse outro lado onde nós saímos, já tem um lixinho para a gente tirar a paramentação e jogar fora, já tem uma pia para lavarmos a mão, já tem um material específico para lavar a máscara que usamos, o face shield, mas muitas unidades, no mesmo lugar que você entra, no mesmo lugar que você sai. E aí, criarem-se novos fluxos e não só o médico se adaptar, né? A equipe que trabalha com isso, de infectologia, que a gente chama de CCIH, que é a comissão intrahospitalar de controles de infecção, também se vendo diante de uma nova realidade altamente contagiosa e que a gente tem que ir se adaptando, mudando ambientes, mudando janela, mudando porta, mudando o fluxo de pessoas, barrando visitas, não entram todos os médicos, né? Tem médico que tem paciente com outra especialidade lá dentro, às vezes ele, mais um, só entra um. Então, muita coisa a gente foi adaptando, foi dando o nosso jeitinho para tornar a realidade o menos transmissível possível. Mas difícil, querido, difícil mesmo, viu? E a gente vai torcendo para as coisas voltarem ao normal, para a gente ter uma vida de porta aberta, é isso que a gente fala aqui. Queremos abrir a porta da terapia intensiva, queremos receber as visitas aqui, as famílias, as famílias precisam vir ver os seus doentes. Imagina, Nelson, a gente liga para a família, olha, e fala uma realidade que a família não está vendo, a família está imaginando o que é um paciente entubado, o que é um respirador artificial, é completamente diferente de vir aqui, assim como é diferente para mim, a realidade de estar contigo hoje. Não é uma realidade que a gente convive. para você é absolutamente normal, chamar o entrevistado, montar o arsenal todo de entrevista. Mal sei eu, o que você já não se preparou para a gente estar nesse momento aqui, não é só dar o play e está tudo certo. É a mesma coisa aqui. Cada um na sua. E aí a família fica lá à distância. Quantas famílias chegaram aqui na porta do hospital e a gente recebeu, não podendo entrar na UTI, mas a gente recebeu no corredor para tentar dar um acalento, dar um abraço, ver o nosso rosto, porque só me vê mascarado. mascarado eu não sei quem é, eu quero ver a face do médico, inclusive ver as nossas lágrimas, sentir o nosso calor, perceber que nós estamos cuidando. Tudo isso faz diferença. Eu acho que tem uma opinião minha, não sei se eu estou certo, mas eu acho que nessa época o que tem também aflorado é a parte humanista de todo esse processo, porque você sente na pele, o que as famílias estão sentindo. Então, eu tive, os bisavós dos meus filhos tiveram Covid em uma cidade no interior de Minas e o avô foi parar na unidade de terapia intensiva, ficou lá 15 dias, com 88 anos e teve alta, saiu, foi de alta para casa. Mas você imagina, eu cheguei a ligar no hospital e me identifiquei, olha, meu avô que está internado aí, eu também sou médico intensivista, eu trabalho com terapia intensiva, conversei com um colega médico e um dia ele conseguiu ligar para mim às 10 horas da noite, eu passei o dia inteiro na expectativa do que será que ia acontecer e eu vivi a realidade justamente das famílias. Aqui, a gente consegue ligar por volta das 4, 5 horas da tarde e ele só foi me ligar às 10 da noite e eu senti na pele o que é ficar esperando o telefone tocar para ver o que o médico vai falar. Que angústia, né? Que angústia. E eu sou médico e era o meu parente que estava não tem, quer dizer, nem, nem, não quero isso para mim, ah, vou ter um diferencial para o Marcos porque ele é médico, não quero isso porque eu sou igual a todo mundo, debaixo da lei estamos iguais, né? Quando ele me ligou eu falei para ele assim, posso imaginar a correria que não está aí? Ele falou, você não imagina, eu imagino, né? Eu vivo isso também, eu sei. E realmente, muitas famílias quando a gente liga, alguns comentam, ah, doutor, como é bom ouvir a sua voz. Aí eu falo, olha, eu não tenho boas notícias para dar. Ele falou, não tem problema. Só de ouvir e saber que o senhor vai me dar alguma coisa já é algo que pode aquecer o meu coração. E assim a gente vai tentando sobreviver, meu amigo. É. É, doutor, uma outra coisa, como nós estamos comentando agora, muito se fala dos profissionais da saúde, da linha de frente, que é natural, né? Mas existe também um exército auxiliar que ainda está invisível. Limpeza, alimentação, etc. Que também estão atuando junto e sofrendo. Como cuidar disso? Pois é. Como cuidar desses meninos que nos ajudam, né? É um problema, realmente. A limpeza, a tia da limpeza precisa entrar na unidade Covid. e a gente precisa ampará-la, né? A gente conversa com eles, eles entram paramentados como nós. Você mal reconhece, a única coisa que você vê de diferente na mão dela é um rodo e um saquinho de lixo. Tadinhas. Elas também estão expostas, assim como nós. Realmente, o perambular pelo hospital é um fator de risco. Porque tem, a gente tem a enfermaria, que é um ambiente mais aberto, não é tão hermeticamente fechado como é a unidade de terapia intensiva. E que esses profissionais, a gente tem assistente social do hospital, a gente tem psicólogo do hospital, eles precisam entrar nesses ambientes para saber se a família precisa de algum apoio. A tia da limpeza, tem o tio que recolhe os lixos que a tia da limpeza já recolheu. Então, é um exército de formiguinha. Se você for olhar assim, o médico é o que dá notícia para a família. Mas para o médico chegar para dar notícia da família, tanta coisa atrás dos bastidores já aconteceram que é assim, é como você falou, um exército invisível. Às vezes, se manifesta muito a pessoa do médico, mas mal sabe que atrás de um grande médico tem uma grande equipe que permite que ele seja um bom médico. Então, tem um fonoaudiólogo, tem essa fisioterapeuta, tem essa turma toda por trás da gente. E a gente tenta sempre ampará-los, orientá-los como que não é da rotina deles, a paramentação. Então, todo mundo que está adequadamente treinado para paramentar-se, quando se depara com esses meninos profissionais, a gente chama os meninos do lado e ensina eles como colocar. E entra junto. Por exemplo, tem um rapaz do raio-x. O rapaz do raio-x que trabalha aqui no Mario Gats se contaminou. provavelmente ele entrou para fazer um raio-x e se contaminou com o paciente. Então, às vezes, a gente vê o paciente se paramentando inadequado, o profissional se adequando mal à paramentação, esquecendo onde é que tira, onde é que põe. É um problema também. Já tive médico entrando sem paramentação. Isso é um problema. Como é que faz? E eu acho que esse treinamento está sendo na prática, porque não dá tempo. Não deu tempo. A gente conseguiu treinar uma semana antes. Como é que vai pôr a luva? Como é que vai tirar a luva? Como é que vai fazer? Onde é que vai tirar? Onde é que vai tirar? Onde que descarta tudo isso? Amarra para trás, porque se amarrar para frente e a hora que você for tirar... Só para você ter uma ideia, são sete momentos de higienização das mãos. ou sete na hora de paramentar-se e na hora de desparamentar-se. No final de uma semana, eu cheguei com a mão sem o couro. De tanto passar álcool gel, de tanto ter que se arrumar, meu Deus, foi enlouquecedor. E aí, depois a gente foi adaptando álcool gel com um pouco de creme hidratante para tentar amenizar. Mas tem o exército e meia isso atrás. E como deve ser o cuidado com as crianças? Em especial com aquelas que precisarem ser hospitalizadas? Criança é um problema, né? A gente sabe que eles respondem melhor à doença, mas tivemos casos graves de síndrome pós-Covid com crianças. E isso é uma realidade. Falar que criança não adoece é temerário. então a gente tem a UTI pediátrica aqui, que tem dado um bom suporte, tem uma equipe de pediatras, de intensivistas pediátricos fantásticos. Mas a criança, quando ela fica com o quadro gripal, você dá antitérmico, a hora que a temperatura baixa, a criança sai voando, né? O pai e a mãe estão de cama lá e a criança está pronta para outra. Mas as criancinhas que tiveram desconforto respiratório vieram para o hospital, precisaram receber oxigênio, não tem cuidado muito específico. O tratamento é basicamente muito parecido com os dos adultos, que a gente usa antibiótico e corticoide e o suporte de oxigênio. É isso que a gente precisa oferecer para as crianças. Não tem nada de muito diferente. Na verdade, a doença não tem coelho na cartola. A gente descobriu algumas coisas, antibiótico e corticoide é o fundamental, é o que a gente mais tem hoje de embasamento. Entendi. Me diga o seguinte, numa unidade de internação, o senhor poderia nos apresentar alguns cenários que são encontrados corriqueiramente e o que fazer em cada cenário? Bom, dentro da unidade COVID, o maior cenário que a gente tem mesmo é o da intubação. Eu vou tentar melhorar um pouquinho, só um segundo. Não, fica tranquilo. Estou vendo aí que está caindo, né? É, está querendo cair. Recebi duas mensagens aqui do centro cirúrgico pedindo proibir o paciente e aí o celular vibrou e a câmera caiu. Vou deixar ela na minha mão que aí eu fico mais tranquilo aqui. Olha só que interessante, o maior cenário da unidade de terapia intensiva para o paciente COVID são realmente as intubações. O momento em que o paciente tem a falência respiratória e precisa ir para o respirador artificial, visto que as modalidades que nós tínhamos de oferta de oxigênio faliram, que é o catéter, é a máscara, tem uma outra modalidade no respirador artificial chamada de ventilação não invasiva, uma terceira que é o catéter nasal de alto fluxo e a hora que tudo isso fale, não tem jeito, aí o paciente precisa ser intubado. Esse momento é crítico, porque o paciente que não é COVID, a gente consegue usar algumas medicações em que o paciente continua respirando e a gente tira a consciência do paciente e consegue submetê-lo à ventilação mecânica, passa aquele tubo pela boca que entra no pulmão, mas o paciente continua respirando, então uma certa oferta de oxigênio a gente consegue dar. Esse evento não pode acontecer no paciente COVID ou não deve acontecer, porque esse momento em que ele continua respirando, ele pode contaminar a equipe, então o paciente tem que parar de respirar por completo. A gente usa uma terceira medicação que bloqueia o paciente por completo, ele para de respirar. A hora que ele para de respirar, a oxigenação do sangue despenca. E não foram poucos os pacientes que tiveram parada cardíaca nesse momento, nas mãos de pessoas experientes, porque a reserva de oxigênio era tão baixa. Então esse é um cenário principal e mortal para a gente e para o paciente, o procedimento de intubação. Depois disso vem outros acessos, outros cenários mais tranquilos. Entre eles o de prona, virar o paciente de barriga para baixo. Habitualmente entramos em sete pessoas para esse momento. Ficam três de cada lado do paciente e uma pessoa, geralmente o médico, fica segurando a cabeça do paciente para auxiliar na rotação, segurando o tubo para que o tubo não desloque, segurando os catéteres. A gente usa um catéter de grosso calibre que entra na veia habitualmente jugular de um dos lados do pescoço, que é uma veia bem grossa, para que o paciente receba toda a medicação. As veias periféricas, essas que a gente pega no braço, não dão conta de tanta medicação que o paciente precisa receber. Então a gente se vale de um outro catéter mais calibroso, com duas luzes nele, para usarmos medicação para sedação, algumas vezes o paciente tem queda da pressão, precisa colocar uma medicação para subir a pressão. Então esse procedimento, esse cenário de pronar o paciente é outro momento bem delicado da assistência na saúde e desvirá-lo de igual forma. O deslocar do tubo num momento desse, estubar o paciente acidentalmente, pode ser mortal também, porque o paciente não vai respirar, não vai receber oferta de oxigênio. Então, graças a Deus, nos lugares que eu trabalho, nenhuma vez teve um acidente importante nenhum com o paciente com relação a deslocar tubo ou catéter. Mas são os dois cenários que a gente mais vive hoje dentro das unidades de terapia intensiva relacionadas ao COVID. As paradas cardíacas, que são outros cenários, são eventos diferentes um pouquinho. Nossa, que arraso que essa doença tem causado, além dos males próprios. Mas, Alisson, olha, cá entre nós, outro detalhe que foi muito marcante, foi a entrada de pessoas muito conscientes pedindo para não morrer. Você pode imaginar o que é ter falta de ar? Imagina se você já teve situações de falta de ar e o paciente entrar assim puxando pela vida, e às vezes muitos falaram eu tenho família, eu tenho filhos pequenos, nós perdemos médicos com filhos pequenos. Meu querido, é imensurável o estrago que vai fazer. E já vem fazendo, né? É, não é fácil, não. É uma situação totalmente nova e, nossa, a gente não tem nem o que comentar, né? de tantos cuidados que tem que ter. Como eu estava dizendo, além dos problemas de saúde que essa doença traz, ela também requer os cuidados, né? Intubação, extubação, não é fácil, né? A pronagem... Não é fácil, não. Então, os cuidados com os profissionais, a prática que tem que ter, realmente é bem complicado. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, doutor Marcos. Como lidar com a saúde dentro das empresas? Nós temos falado até agora na linha de frente, vamos falar das empresas. Como orientar em relação à saúde mental que os trabalhadores sofrem, né? Claro, dentro das indústrias que não podem ficar em casa. O cara não tem jeito, ele tem que ir trabalhar. Quais são as orientações que são dadas? O que a gente tem para as pessoas que precisam estar nos seus ambientes, né? É que respeitem mesmo o isolamento de um metro e meio, dois metros, usem a máscara incessantemente. É aquilo que eu falei com você. Muitos de nós nos contaminamos na hora que descimos para a lanchonete para tomar um café. aquela hora vulnerável ali que a gente baixava a máscara, às vezes chegava o outro, cumprimentava e aí passa a mão no rosto. Então, os colegas que precisam ir para trabalhar nas grandes indústrias, não tem jeito, usem máscara o tempo todo. Álcool gel também para estar com a mão o mais tempo possível desinfectada. Evitem os tempos prolongados no café, o almoço, sempre tem separados, lugares arejados. Se houver, a empresa tem a habilidade de conseguir uma escala reduzida, você trabalha hoje mas não trabalha amanhã, aí quem não trabalha hoje vem trabalhar amanhã, fazer um revezamento dos funcionários, ao menor sintoma de uma manifestação gripal, afastar aquele funcionário, você já veio trabalhar hoje, fica até de tarde, amanhã você não vem, não pode. Manifestou qualquer coisa, nariz entupido, parou de sentir cheiro, nem vem trabalhar. E uma certa complacência do chefe, fica tranquilo, a gente não vai mexer no desconto do dia, vai cuidar da sua saúde, a gente repõe isso depois, não dá para, não tem espaço para ser totalitário numa situação como essa. Já pensou? Porque realmente o trabalhador, ele vai ficar com medo de perder o emprego. São 15 dias de afastamento, entre 10 e 15 dias de afastamento, ele vai ficar desesperado. Então a gente precisa que todos estejam unidos nessa reta final que a gente imagina que vamos começar a viver agora, quem sabe de uma baixa, de uma extensa vacinação, mas a gente ainda está vivendo altos e baixos. O home, puxa vida, como a pandemia nos mostrou a respeito do home office, que coisa, muitas empresas percebendo que seus funcionários rendem mais trabalhando em casa, as empresas gastam menos, porque não precisam alugar estacionamento para o funcionário, não precisa alugar uma sala, pode entregar a sala do prédio, galpão, você pode deixar o galpão desocupado. Então a pandemia também trouxe um outro lado comerciário que a gente está vendo, tem alguns colegas vizinhos que trabalham para grandes empresas multinacionais, tudo em casa, todo mundo fazendo reunião, e aí gastando a energia das suas casas e não da empresa, foi uma realidade bem diferente que a pandemia nos trouxe também fora a parte da saúde. Isso é uma outra coisa que o pessoal tem que se adaptar, mas você falou uma palavra crucial e importante, as grandes empresas fazem isso e também não dão o apoio às vezes necessário para as pessoas trabalharem em casa, no caso, energia, internet e tudo mais. Põe você em casa e você tem que se virar com aquilo que tem e eles exigem de você o máximo, mas eu fico mais preocupado... É que você mantém a produção. É, eu fico mais preocupado com as pequenas empresas, com as pequenas empresas não tem como, não tem como mandar pessoal de ficar em home office e ficar fazendo reuniões. O cara que pega na massa mesmo, que vai ali, que depende da produtividade dele, de indústria, por exemplo, você não tem. É esse pessoal que é o que sofre mais. É esse pessoal que tem que pegar a produção, e aí o pessoal sofre mais. Levantar de madrugada para chegar às sete horas, oito horas no seu serviço, usar o transporte público. Então, eu acho que ainda falta muita coisa para ser, essa opinião pessoal minha, para ser acertado, e não simplesmente o que a gente vê. Tem muito sofrimento por aí. Você sabe que... Ah, certamente tem. É só você. E consciência também das pessoas. As pessoas estão nas ruas, sem máscara, nos bares, em todos os lugares, como se ali não tivesse ocorrendo nada. Então, essa conscientização também tem que ser mais firme. E também nos bares, né, doutor Marques? A gente sai, dá uma volta, como eu falei, agora no Cambuí, o pessoal se precavente, mas nos bares, os bares estão lotados, e as pessoas estão ali tranquilas. Achando que nada acontece. Pois é. Comigo não vai acontecer, é meio complicado. Essa consciência tem que ser mais trabalhada, porque esse relato todo que você está me dizendo aí, esse sofrimento todo que todos nós estamos passando, e os profissionais de saúde mais ainda, quando estão aí na linha de frente, acho que deve abalar, né? Por exemplo, o senhor que está aí, nessa linha de frente toda, enfrentando tudo isso, o senhor comentou, o senhor sai daí para ir na sua casa, o senhor passa nos bares, está tudo lotado. como é que o senhor se segue de vendo tudo isso? Eu tive um colega, um colega médico, ele estava, ele estava um domingo à tarde, passou em frente ao Taquarau, e tinha um bando de gente lá embaixo no Taquarau, sem máscara, e aí ele se irritou, o rapaz baixou a porta, o vidro do carro, e tinham três rapazes caminhando sem camisa, sem máscara, e ele disse, não vai ter vaga para vocês, viu? É essa indignação que a gente tem. Ano passado, rapaz, olha só, vivi uma situação dessa forma, um garoto teve um AVC importante, e aí eu fui conversar com o pai, um garoto, 19 anos, disse assim, pai, como é que foi a história? Ele falou, doutor, era aniversário dele, e a gente estava em casa, e ele saiu, foi no bar, comprou uma cerveja, passou na casa de um amigo, estava tendo uma festinha lá para ele, e na hora que ele chegou em casa, ele reclamou da dor de cabeça e já caiu desacordado. Eu falei assim, pai, o filho foi no bar, isso foi em abril do ano passado, ele foi no bar, ele passou na casa, estava tendo uma festinha, e aí ele voltou para a sua casa para tomar cerveja com o senhor, mas peraí, e a pandemia? Não é para ficar restrito em casa? Ele falou, não doutor, lá onde a gente mora não tem nada disso não, isso aí não pega a gente lá não, essa doença aqui não chega lá. Eu falei, meu amigo, o senhor está brincando com uma coisa séria, o problema é assim, é que da sua atitude vai repercutir em três ou quatro vizinhos lá, e a hora que esses vizinhos baixarem na porta do hospital, não vai ter vaga, ele vai ficar lá sofrendo no pronto-socorro, 24 horas, 36 horas, até surgir uma vaga, e muita vaga surge porque alguém morreu, não surge a vaga porque realmente alguém saiu e teve vaga. Antes fosse, né? Antes fosse, exatamente. eu fico bem incomodado quando eu vejo as pessoas andando sem máscara, andando na Norte e Sul, quando a televisão mostra as pessoas na praia, meu querido, olha, consciência dessa que a gente está conversando, cá entre nós, não depende do governo, depende de nós. Claro que não. Não tem nada a ver com o governo, com quem fala, com quem deixa de falar, isso vem de berço. Eu acho o seguinte, olha, as informações estão aí e uns aceitam e outros não. Não precisa ter ninguém para falar se é proibido ou se não é. Você tem que ter consciência daquilo. Você tem que fazer, você não precisa de alguém te autorizar ou desautorizar. você tem um risco iminente, você tem que se adequar. Exatamente. Não precisa se precar para as consequências. Você se adequando, você corre os riscos. Imagina se você não tomar os devidos cuidados. Então, é complicado, porque é aquela velha história, não adianta você pensar só em você. Você tem que pensar nos outros. Você se protege e tem que proteger os outros. Porque aquele outro vai contaminar mais pessoas e vai alastrar cada vez mais. É. Mas isso é complicado. Aí você já entra numa outra seara que é, como você disse, a educação. E você vai ter que mexer muito mais. Muito mais. Doutor Marcos, cá entre nós, existe algum cuidado à atenção psicossocial e saúde mental e saúde mental dos trabalhadores de saúde? Então, algumas instituições desenvolveram apoio psicológico. Eu lembro de ver um anúncio dentro do HC da Unicamp, um anúncio. Isso foi divulgado para nós também, médicos da área. Tinha um link, tinha um zap, você podia entrar em contato. tinha os pessoais, as pessoas da psiquiatria, da psicologia, ali para te dar um apoio, para te receber em uma sala, conversar e ver qual era a dinâmica, o que estava acontecendo, a princípio restrito aos profissionais de saúde. E eu imagino que eles tenham estendido também, mas isso com certeza não foi só na Unicamp, não. A gente viu os grandes hospitais, eu tive relato de que foram muito bem amparados os profissionais e suas famílias nesse momento de pandemia, de sofrimento, de angústia, da incerteza do futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. É uma doença nova para todos nós, o que vem dessa forma grave. Então, nesse quesito, muitas instituições se deixaram à disposição. Aqui, por exemplo, a gente fez videochamada com familiares e pacientes mais estáveis, acordados, isso deu também um trato no coração de todo mundo. Então, várias instituições, a gente teve um certo apoio que fosse à distância, mas tinha uma galera por trás se preocupando com o futuro de quem estava na linha da frente. O apoio psicológico, sim, a gente teve. Isso foi legal. E um aprendizado. E se falando em apoio psicológico, eu pergunto o seguinte, e os familiares, os seus familiares, os familiares dos profissionais de saúde, também estão mais propensos a apresentarem sofrimento psíquico durante a pandemia? Certamente estão, e a gente acabou acompanhando muita gente aqui, tendo alguns médicos mandando suas famílias de volta para suas casas com relação aos pais. Eu tive um amigo que ficou um mês num hotel para evitar o contaminar, porque a esposa tinha carinhado o bebê há 15 dias. Então, as famílias tiveram apoio, mas o apoio veio de nós mesmos. Nada institucional, como institucional, teve para nós. Mas, da nossa parte, entre nós, muitos amigos tentando fazer uma corrente, tentando divulgar no sentido de sustentar as famílias dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. A gente teve técnico que acabou contaminando os seus familiares também na tentativa de amenizar um pouquinho o desespero. Eu receio da morte iminente. Eu estou com Covid, o que será que vai acontecer nos próximos 15 dias, que é quando a doença evolui? Você, especificamente, teve alguém próximo a você com Covid? Você se lembra? Então, amigos. Tenho amigos da minha época de adolescente, de adolescência, que perdi três amigos já, em sequência, que, nossa, maluco, graças a Deus, na família, ainda nós não tivemos. Mas, assim, o medo é eminente. Eu, por exemplo, só saio de casa para ir ao supermercado. É isso mesmo. Entendeu? Em casa, combinamos. em casa, combinamos a mesma coisa. A gente vê quem é que vai sair, quem fica com as crianças e o outro vai para o supermercado, justamente para evitar. Mas, querido, ninguém aguenta mais, né? Fala a verdade. Dá uma loucura. Tem hora que dá vontade de você sair voando, né? É. Em algum lugar. Os únicos que estão, por enquanto, a salvos são os que estão na estação espacial, né? Verdade. Mal sabe o que eles esperam quando chegarem. Lá ainda não chegou. bom, doutor Marques, poxa vida, muito obrigado por esse bate-papo gostoso, esclarecedor, embora tenhamos, estivemos falando aqui de um problema tão sério, né? mas o senhor, com toda a sua experiência e com essa vivência, conseguiu passar algumas tranquilidades para a gente no sentido de como isso está sendo tratado, né? Obviamente que a coisa é séria, todo mundo tem que se cuidar, mas é bom ter esse esclarecimento, a gente ir sabendo como é que funciona dentro de uma unidade intensiva. agora eu vou deixar aqui o nosso espaço para que o senhor deixe aí os seus contatos e também pedir que o senhor nos deixe um recado, uma orientação para os nossos seguidores. Eu também quero agradecer a oportunidade, é um privilégio estar contigo, sabemos do alcance do seu canal, que isso venha cada vez a ser divulgado e difundido, né? Eu tenho um e-mail pessoal que é o mviniciusp arroba hotmail.com e tem um telefone que consegue me acessar também que é o 3772-5750, naquilo que eu puder ajudar, e claro que pelo e-mail é mais fácil, porque eu consigo responder ali, o telefone nem sempre me acha, né? Eu estou correndo pelo hospital, no manuseio dos pacientes, na realocação dos pacientes, o que eu ando aqui dentro não é brincadeira. E vamos em frente, na próxima entrevista estou à disposição, assim que você quisesse, daqui a um mês as coisas mudarem, fico à disposição para atualizações, né? O incentivo é da responsabilidade, as coisas estão a melhorar, a gente sabe que os números voltaram a subir, a gente está em um patamar elevado ainda da segunda onda, não sabemos nem se vamos ter a terceira, porque a segunda está elevada, então pode ser que a gente mantenha um nível alto de casos novos a chegarem nos nossos hospitais. A responsabilidade, o uso da máscara, a rotatividade, se você pode não sair, não saia de casa, não exponha a sua família, porque você ao sair, quando volta, volta doente, seja um cidadão decente, eu não entendo por que tem que ter festa clandestina, fico me surpreendendo, meu amigo, isso é Brasil, né? O Brasil não é para fracos. Que coisa, nós precisamos nos tornar um país sério. isso independe de governo, de quem quer que seja, isso é a minha parte e a sua parte, né? Convivendo e convivendo com quem o meu limite vai até onde começa o seu. Então, o meu limite hoje é de me cuidar, de usar máscara, de evitar ficar saindo, eu saio daqui, eu vou direto para casa, não passo em nenhum outro lugar, justamente para evitar que eu possa, de forma inconsciente ou imperceptível, ser um contaminante. e vamos em frente, não desanimados, com fé, esperança, as coisas vão melhorar, a gente tem esperança de que vamos voltar para uma normalidade, de uma sociedade de novo, saindo desse, desse buraco negro para uma realidade diferente. Essa é a nossa esperança e por isso que nós estamos aqui não desistindo de nenhum dos passivos. poxa vida, em nome de todos nós, eu agradeço a todos os profissionais de saúde que estão aí se expondo e nos atendendo, acho que isso é muito importante. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por sua disponibilidade, eu sei que a nossa entrevista era para ter acontecido há muito mais tempo, mas eu entendo o porquê hoje, agora, principalmente agora, entendo com mais clareza o porquê de nós não termos conseguido fazê-la antes, por todo esse problema que o senhor tem enfrentado aí, o senhor e os seus colegas. É verdade, mas eu estou à disposição. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Um abraço, até hoje. Obrigado. Hoje o nosso bate-papo foi com o doutor Marcos Vinícius Pereira. Semana que vem saímos de volta com uma nova entrevista sugerida por você, você que nos segue nas redes sociais e que também semanalmente está enviando o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui na semana seguinte. E, na medida do possível, é claro, nós vamos atendendo como estamos fazendo. Se você ainda não se inscreveu no canal, é muito importante, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações e aproveita que você está por aí, dá aquele like lá para o programa, isso é importante, e compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista aqui no Cá Entre Nós. Solta a vinheta! Tchau, 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 tchau Obrigado.